Aham, um killer, um killer Beco sem sair da rua, escura, clima tenso Eu não passei despercebido, mesmo assim Saí ileso, pagando preço e não pagando de louco Eu não me achei igual os dedos que não enxergam além do topo Domingo tem evento na quebrada com palco cheio de lodo Passando a mensagem cara a cara pra irmão que tá no sufoco E o rap que se preza pra tá ali, eu sei que é pouco E o rap que não entra ali tem medo de levar soco Não tem medo porque sabe que a palavra é só um sopro No meio de vendaval, esse desgosto Um brinde a cada balde de choro dos meus rivais Espírito de porco, cê é louco? Eu lutando pra dormir com a paz Eles querendo que eu acorde com um capiroto Meu network, porque a cada sonho que se salva e cria pra nós é valioso Amantez da pista, yeah Vivemos a velocidade A velocidade No topo da lista, yeah Ultrapassando os limites Amantes da pista, yeah Vivemos da velocidade No topo da lista, yeah Ultrapassando os limites Um quilo Ultrapassando os limites Um quilo Os cria tá sempre no brick Breaking bad, grana é a febre Peaking back, being bull Boys in the hood Nós é o terror de norte a sul Malote de nota azul Cip lock de gush Um quilo é o royal flush Pai tá full Cash rules, everything around me Deixei os inimigos fudidos no primeiro round All eyes on me Onde os fracos não tem vez Faço o que ninguém fez Viva hoje OG, filme, one take Sem close Polo em position Sem pose Posei no último nível Tipo, oh shit Despertar de shit Um quilo é o time dos hits Na temporada 12 Me chamo de Lebron Lançamento preciso Máquina de hit Cada linha é um tiro Kendrick Lamar Rap no DNA Flow DMT Te deixa até 100 Eu vou pelo certo sabendo que a culpa é mais pesada que a minha cruz E quando escuro encontra a luz Perguntas não fazem sentido Vida longa aos inimigos Nessa terra sem perdão Estrada de solidão Faz coração correr perigo Nem polícia, nem bandido, nem justiça vai dar conta Quando a mesa joga contra Não tem mão que vá dar jeito Quando o beco fica estreito A morte espreitando na curva Sorte escorrendo na chuva E o medo bate no peito Mas minha mãe me fez sujeito A vida me fez homem Dinheiro fez prisão E a ambição que me consome Esclana na favela Hoje tá tudo no meu nome Só vai ficar quem soma Quem não soma, some Amantes da pista, yeah Vivemos da velocidade Velocidade No topo da lista, yeah Ultrapassando os limites, um que Ultrapassando os limites, um que Eu também quero ser rei A quebrada cobra todos que devem Olho na bola do olho, coisa que poucos conseguem Eu só não posso me render, pois é o que eles querem O coração faz a rima, coisa que poucos conhecem Caixa baixa, ladrão, é um quilo, é febre Tô pra roubar a cena enquanto meu filho cresce Trago armas na mão, pasta lá no boom bap Vou apertudo só pra ver se as asas derretem A vida traz os desafios Sou jogador, deixou jogar Dessa vez eu quero troféu Se achar que tu vai levar, não vai, não vai Não vou ficar a ver navio Se é pelos meus eu vou lutar Sem contrato mais que papel Rouba a cena e nossa casa não cai, não cai Amantes da pista, yeah Vivemos da velocidade É velocidade No topo da lista, yeah Ultrapassando os limites Ultrapassando os limites Ultrapassando os limites Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau